Vamos começar, gente! Preparados para o nosso treino desmotivacional. Nada pode ser tão ruim que não possa piorar. Cinco, seis, sete, oito. E você, hein, garota? Para de acreditar em você mesma. Entenda, você é péssima. E malha pra superar. Vambora, malhando. Trocou, vamos pro sanfoneiro descoordenado. Vamos lá, que delicadeza sua, hein? Tô adorando a sua aula. Vamos malhar pra superar, porque até o cheque é especial. Mas vocês não! Ai, eu tô aprendendo tudo com ela, maravilhosa. Vai, doutora Márcia, nossa nova teacherzinha. Esculacha, esculacha mesmo. E capricha nesses esculachos que tá cheio de mazuquistas aqui. Tá bombando nossa live! Ah, os incompetentes não conseguem chegar nem na hora certa da aula. Acho que vão conseguir administrar esta academia. Eu estava aquecendo pra já chegar quente na aula. Eu tava aquecendo antes da tuca pra chegar perdendo na aula. Estou sentindo uma energia de corno emanando de você, meu tio. Vamos malhar, vambora. Fortalece esse pescoço pra aguentar o peso do chifre. Vambora, malhando. Toma! Trocou! Vamos pra pulga maluca. De costas. Você está rindo da cara do coleguinha tuca? Pois saiba que vocês são iguais. Praticamente uma dupla sertaneja. Tá horrível e tá pior. Não era isso? Mas eu gostei do tá horrível e tá pior e gostei. Saiba, querida, que se as coisas ainda não deram merda pra você, porque ainda não chegaram no final. Ai, doutora Márcia! Trocou! É hoje que eu vou conquistar a academia de você, tucotária. Toma! Toma! Toma, toma, toma! Ai! Ai! Ô, Obinho, pergunta pro inútil do Miltinho o que ele passou o dia fazendo, porque eu trabalhei mais que o tatuador do Lucas Luco. Pois eu passei o dia limpando aqui a privada do banheiro o dia inteiro com uma escova de dente. Escova de dente para gengivas sensíveis. Aliás, a escova é sua, hein? Chega! Chegou os dois. Para o vestiário agora, os dois que eu quero ter uma conversinha com vocês. Agora! Pedindo com jeitinho? Opa! Vamos lá. Falou com jeitinho? Eu quero vocês de frente um pro outro. Se olhem. Quando é que vocês vão aprender a brigar com os dois adultos que se odeiam de verdade, hein? Estou um saco cheio de vocês, hein? Olha aqui, eu vou sair. E eu só volto aqui se for pra assinar o atestado de óbito de vocês. Estamos entendidos? Quem... Tu quer me deixar trancado aqui com esse macho tóxico? Cadê a sororidade? Que sororidade, garoto? Sororidade com gente chata. Você é chata. Você está chata. E cara, você me chama de tóxico? Você é mais tóxico aqui que esse banheiro quando eu estou com dor de barriga e consigo libertar o refém. Sinceramente, hein, Miltinho? Eu quero acreditar que esses xingamentos de quinta série são porque as roteiristas não podem escrever outra coisa. Porque agora seria muito bom um filho da puta. Entendeu? Eu vou tomar nos curses de vocês. Põe-me essa fofurice nos seus rabos. Minha paciência para vocês acabou. Enquanto vocês não estiverem brigando e se matando de verdade, vocês vão ficar aqui e eu só volto quando estiverem mortos. O que é isso? Tenho mais uma coisa para dizer. Pode falar. Só volto aqui para decidir quem é que realmente tem competência para administrar esta academia. Tenho disso. Perdi minha paciência. E olha aqui. Outra coisinha. Vocês vão ficar trancados aqui dentro até se resolverem. Calma. 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 Calma.